Meu fraco é café forte Do João do café e da viola também A favela já sabia do ritual de alegria e fé Na varanda seu João, viola na mão e o copo de café Meu fraco é café forte, foi meu alco que me ensinou Desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou Meu fraco é café forte, foi meu alco que me ensinou Desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou O berço se aproximava a chuquinha de amor Com o café do vovô O meu corpo balançava de tanta felicidade e emoção Sua voz dizia forte, quero meu netinho sambando no chão Meu fraco é café forte, foi meu alco que me ensinou Desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou Meu fraco é café forte, foi meu alco que me ensinou Desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou Hoje toco minha viola, como o João do café E meu cavaco também Me sinto muito mais forte, como aquele pra quem tira o chapéu Meu fraco é tocar mais forte, meu alvo João tocando no céu Meu fraco é café forte, foi meu alco que me ensinou Desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou Meu fraco é café forte, foi meu alco que me ensinou Desde o tempo de menino, sua bênção me ajudou Fica com Deus, meu avô, nos braços do Senhor Sua bênção me ajudou Vá com Deus, meu avô, com Santa Maria e nosso Senhor Sua bênção me ajudou A bênção, meu avô Sua bênção me ajudou Graças a Deus